Então vamos para o primeiro vídeo do ano aqui com o nosso próximo personagem, o Albafka de peixes. Nesse vídeo a gente vai fazer o sumo dele, mostrar aí um pouquinho dos eventos que está aqui no chinês ativo e um novo evento também que a galera vai curtir caso venha para o global também. Bem-vindo, cavaleiros do Amazonas, a mais um vídeo do canal do NextSank. Então bora conferir todos os eventos aqui do Albafka e depois a gente vai dar tiro nele. Então aqui é um evento mostrando uma nova animação, você só compartilha, você ganha 100 diamantes e esses prêmios aqui, que tem musiquinha, né? Vamos tirar antes aqui das direitos tutorais. Loja Patreon, para variar. Aqui está a votação do Albafka e suas skins também. E por que tem 73, 5, 50? Não entendi aqui, mas... Está aí, né? As votações, temos esse outro evento aqui também. Infelizmente, ele pediu para eu acessar a parte de gastar 5 gemas comuns e deu já a animação do Albafka. Se você ainda não viu a animação do Albafka, está lá no canal NemLives, porque só vai ter a animação dele se eu pegar ele aqui, hein, galera? Outro detalhe também, que aqui é aquela coisa de você fazer as missões, se não me engano, é todo mundo. E eles estão dando uma nova... Nova não, né? Talvez um novo antigo cena, né? Se eu não me engano, é o vagaluma, aquele meio azulado, não sei se é cena nova. Então, só quando pegar aí para descobrir se vai ser cena nova ou não, né? Para quem não sabe, cena é o fundo lá do menu principal, tá? Aqui nós temos o modo... Esperar, né? Porque está carregando aqui no servidor chinês. Aqui é o evento da 10 gemas gratuitas por dia. Muito bom. Esse aqui é o evento que eu falei para vocês, que se chegar no global vai ser top também na próxima atualização. Temos aqui a roda da infortuna com apenas duas chances. Esse aqui, opa, ganhamos 100 diamantes aqui também. Aqui é bem melhor do que o do global, inclusive. Próximo evento aqui é o modo... Esse aqui é o Energia Infinita, né, velho? Ou desiste 50 vezes. Segui isso de fazer aqui. Aqui é coisa de doação, alguma coisa assim. A galera compra, igual está tendo lá no global das crianças. Aqui é o evento do gaste de flores. Aqui nós temos missões do Shiryu Divino, né? Até hoje. Aqui é a restituição dele, que a gente já vai voltar para pegar a restituição. O modo de história do Albafka, talvez eu poste amanhã lá no NemLives, tá? Hoje não vai dar para postar, não. E aqui também é a loja de troca do Albafka. E foi. Esses aí são os eventos. Vamos dar uma conferida nele aqui. Começando com o Aquecimento, as 10 gratuitas. Compare aqui, ó. Tenho 246. Ah, e temos esse evento aqui também, ó. Que a gente aposta. Vamos apostar... Vamos lá. 250? Porque eu vou ter a restituição ainda. Eu vou ganhar 20 gemas a mais, tá? Esse aí é o nosso gatinho aqui. A gente vai gastar as 10 gratuitas. Parem aí, que a 248 vai manter. Manteve 10 gemas gratuitas. Bom demais. Você deveria ter vindo no aniversário, né? De dois anos. Que veio no aniversário do dia, um ano. Espero que possa vir aí na virada do ano também. Honrada. A gente já tem honrada aqui também. Eu nem sei qual personagem eu não tenho aqui. Inclusive, vamos ver o que a gente vai ter aí de novidades da pool. Inclusive, eu já vi alguns vídeos de vocações. E o Gestalt já tá aqui na pool, véi. Gestalt. É, não vamos compartilhar, né? Pra não prejudicar aí a zica do vídeo. Porque a gente não vai editar esse videozinho aqui, né? A gente tá com o fim de semana agitado. Inclusive, hoje vai ter o PVP Melee. Não esqueça de comprar lá seus bilhetes e tal. Eu não sei se eu vou conseguir fazer o PVP Melee hoje à tarde. Mas até amanhã vai sair o meu PVP Melee. Caso eu não consiga gravar hoje. Eu grave hoje, mas já seja tipo na hora que eu chego em casa. 10 da noite? Meia-noite? 3 da manhã? Não sei. Beleza? Mas aí eu gravo e amanhã eu solto o vídeo pra vocês também. Vamos ver aí. Vai aparecer algum tumor diferente. Ó, fragmento. Aqui os fragmentos começaram um pouquinho generosos. Inclusive, falei qual seria a sua expectativa pro Albafica. Tá hypado com ele ou não? Eu tô muito hypado com ele. Ainda mais agora do buff dele, que ele vai ficar mais baratinho aí pra gente. Aqui no chinês não tá dando pra ver spoilers não, né, véi? Assim, no global, na hora que você clica, aparece os fragmentos subindo lá. Aqui não tá dando pra perceber isso não. Por enquanto, aqui nas gemas do Albafica, parece até que eu não estou clicando nas gemas do Albafica. Não, eu tô clicando porque tá vindo fragmento, né? Ai, cadê os S aqui? Nas últimas vezes aí, ó, tava brilhando. Quem que foi o último aqui? Cara, eu nem lembro quem que foi o último personagem aqui que nós tentamos dar tiro. Eu peguei, acho que em 150 tiros, 5S. Agora deu pra ver spoiler. Deu 1 e vai vir aqui, ó. Meu nome, só eu que tô dando tiro agora. Eu já acordei tarde, acordei 11 da manhã e vamos ver, vamos ver. Cadê esse brilho? Ah, Shiryu Divino. Não, Shiryu Divino não, cara. Shiryu Divino não. Shiryu a gente já tem na conta aqui. A gente só fecha o corte, né? Ó, mais uma vez, mais um S. Vamos ver se vai dar boa. Quer dizer, ali foi baiting, foi baiting. Era pra vir um S ali, foi baiting. Fui enganado aqui, ó. Faz de bom humor o alto-falante do servidor chinês. Ou não era meu nome que tava escrito ali. Eu nem reparei. Ó, então aqui. Não veio nada, não apareceu meu nome. Infelizmente. Ah, esse negócio aqui também não vou fazer não, né? Pra quem não sabe. É um evento de perguntas e respostas. Você ganha gema avançada. Mas eu não sei participar. Nunca ganhei gema ali. Então, é isso. Mais um S agora. Vamos ver se o Abafka vai aparecer na nossa conta. É Torão Divino. Ah, mas eu já tenho o Torão Divino, né? Inclusive, o Torão Divino, eu peguei ele fora do banner dele. Porque eu acho que os únicos personagens que eu peguei no banner aqui foi o Death Tool e o Camus Divino. E o Camus Divino foi pro Fragmento, hein? O único personagem que eu consegui Fragmento. Então pegamos mais uma Upskill aí, que a gente nem usa, inclusive. Upskill aqui. A gente não usa os personagens, né? O Fragmento também flop. Veio mais um S aqui. Agora os S estão vindo em abundância. Cadê esse o Abafka? Camus Divino? Caramba, velho. Camus Divino já está na pool aqui do servidor chinês. Ah, é. Não, ele veio no último... Na desvocação do Gestalt. Ele veio na desvocação do Gestalt. Isso mesmo. Tá até... Lembro até que ele... Acho que ele veio nos primeiros já, ó. Se o Camus é o personagem favorito pra aparecer lá no servidor global, o Camus Divino é aqui no servidor chinês. Acho que não vai dar pra pegar o nosso Abafka por Fragmento. Tá acabando aí as gemas. Inclusive, esse é o vídeo que eu tô dando mais tiros, né? Comecei com 250. O do Camus, pra eu inteirar, eu gastei. Mas... Tava ocupando muito... Fragmento no vídeo do Camus Divino. É o que tá acontecendo aqui com o Abafka, né? Então, embora eu tô com 7k, vamos ver, né? Qual que seriam as suas expectativas pro próximo personagem. Vai ser o Abel? Inclusive, tá lá no... No NemLives, o videozinho do Abel versus Oxeus, né? Pra quem não sabe, o Abel é o irmão do Caim. Irmão do Caim, não é. O Caim é o espírito maligno do Abel? Agora, eu fiquei confuso. Ou é vice-versa. Eu sei que algum é um espírito, uma entidade, alguma manifestação. E vai vir o outro de gemas aí do Next Dimension, né? É a mesma vibe do Caim, porém com cabelo preto. Ó, teremos um S agora com... Tá bugando aqui, né? A Galáxia. Vamos ver o que vai ter de novidade aí pra gente. Ó, o Cris. Mito, né? Não vai fazer falta, inclusive. Não vai fazer diferença na conta. Mais um aqui, ó. Vamos ver se é NemPlay. Não, isso aqui é outro carinha aí. É... Pessoas aleatórias dando vídeo, fazendo invocações aí. Vamos pro próximo aqui. Cara, tá desculpando muito pouco fragmento hoje. Hoje nem vou gastar meus diamantes pra pegar o Albaf. Porque infelizmente a legião aleatória que eu peguei aqui também não doa. Infelizmente. Eu fico aqui pedindo o Cânone de Gêmeos em dois meses e ganho um fragmento em dois meses. Eu nem entro. Você sabe o que é eliminar o chefe? Eu chego no final do mês pra recolher os diamantes. Só tem um chefe eliminado, às vezes. Ó, cinco fragmentos, hein? Deu uma melhorada. Ó, já está acabando a nossa Gêmea. Nós vamos ter aí mais umas oito tentativas. Porque a gente tem a restituição ainda das vinte, mas as restituições de invocação também. Ó, estamos com trinta e seis fragmentos. Zero Albaf até o momento. E aproveita esse momento, não está vindo nada, para deixar o seu like, sua inscrição e, se possível, compartilhar. E cruzar os dedos aí pra vir ao Baf, porque de fragmento eu já vi que ele não vai ser dessa vez. Apareceu aí meu nome. Próximo S. Vamos ver se vai ser algum personagem inédito ou não na conta de M. É, não foi dessa vez. Nem ativa vínculo, né? Então, não é personagem novo. Ó, outro S, outro S. Está acabando as gemas. Expectativa. Que bom, velho. É o que temos pra hoje, né? E onde será que eu tenho ele na conta? Eu não lembro se eu tenho ele na conta. É, eu já tinha ele na conta, né? Não ativou vínculo. Então, vamos prosseguir ainda, que a gente tem mais umas cinco tentativas ainda, galera. Inclusive, eu tenho uma enquete no canal, talvez uns três, quatro dias atrás. No dia que eu fiz a gameplay do Albaf, que eu sou buff, né? Se vocês não viram, eu vou deixar nos caras também. Os dois vídeos do Albaf, a primeira versão, se vocês quiserem ver como ele veio. E a versão final do Albaf, aí no caso, quebrei ali a galáxia e não vai vir nada. Eu curti o Albaf, eu espero fazer alguns combos com ele. Inclusive, em breve, eu pretendo avaliar ele nos duelos galáxicos também. E trazer algumas gameplays aí pra vocês. Talvez segunda-feira, terça-feira, eu trago algum vídeo referente ao Albaf, pra vocês. Se eu conseguir achar ele, se eu conseguir achar ele nos negócios, né? Como é que chama os negócios? Só tem o registro do santuário aqui também, né? Nas invocações... Não, nas gameplays dos duelos galáxicos, Pegamos uma gema... Peguei gema... Ah, não tem fragmento aqui, né? Ó, vamos ver aqui, ó. Consegui 72 fragmentos. 240 tiros. Ah, então vamos conseguir aquela restituição de 20. Então vamos prosseguir aqui. Ó, mais um S, mais um S. Ó, deu dois cheirinhos ali, ó. Vai vir duplo S agora. Vamos ver se vai dar... Olha... Ah, não sei adivino não, cara. Sei adivino não. É infelizmente hippie. Vamos resgatar aqui as nossas 20 gemas extras temporárias. E é temporária, véi. Que zica, temporária. É, não foi dessa vez que apareceu meu nome aqui no spoiler. Vamos ver, vamos ver, vamos ver... Nada. Tô com 72 fragmentos. 74 agora. E eu posso pegar mais 15. Então eu enterar 300 tiros, né? Ó, vai aparecer um S aqui. Talvez o último S. Fecha errado, galera. Fecha errado. Não, véi. Deus Cris, não. Apertei o negócio errado aqui. Fecha errado. Eu não acredito que no finalzinho vai vir um peixe errado. Será que a gente tenta pegar aqui o... O Albáfrica na conta? Será que a gente vai tentar pegar o Albáfrica na conta? Acho que eu vou tentar pegar o Albáfrica aqui na conta, galera. Vamos ver se eu faço o tiro aqui nele. Vamos atualizar. Vamos atualizar. Vamos atualizar. Aqui eu não faço nunca isso. Olha quantos... 60 diamantes. Só tô gastando, sei... Pouca coisa ali. Vamos ver se eu dou 300 tiros aqui nele. Só pra pegar aquela restituição ali. E a gente fica com o Albáfrica na conta e qualquer coisa dá pra gente fazer uns VIGs antecipados do Albáfrica também. Então bora lá. Vai ser gasta gema pra caramba aqui. Aí no próximo banner a gente pega o Albáfrica tosco, né? Um fragmento não, né? Tô querendo pegar você pro fragmento. Então tem que vir fragmento, né? O Albáfrica. Só que infelizmente não é eu. Então vai vir um tanto de foodzinhos aqui. Só foodzinhos, rock de gole e nada. Um fragmento. Triste. Ah, esse aqui eu vou deixar pro... Os fragmentos aqui tá... Flopô. Vou deixar pro próximo personagem aí que quem sabe possa ser a Sasha, né? Sasha ou o Abel, né? Pode vir o Abel também. Mas vamos ver o quanto de tiro que eu consegui aqui no servidor chinês. Aí felizmente não vai dar não. Temos mais duas rodadas só. Ai, hora de vindo. É, esse aqui pelo menos é inédito. Se algum dia chegar o CR dele aqui, eu vou poder pegar o CR dele. Inclusive, eu fiz até o nameplay responde essa semana, né? Perguntando vocês. A Iori Divino está na pool? Nove jogadores. Conseguiram a Iori Divino? Gestalt. Falei com vocês, galera. Falei com vocês que o Gestalt tava na pool, galera. Tava na pool. Isso aí que é pool, Camus Divino, Gestalt, Aldeba, Divino. Só pool da hora. Toma um rápido aí. Ai, opus. Olhei ali, ai, opus. E vamos pras últimas seis. Ver se vai vir coisa boa ou não. Ah, não. Já tinha uma Iori na conta e não ativou o vínculo. O Gestalt também. Não sei agora. Então vamos conferir nossas últimas seis. Vamos ver se vai ter spoilers aqui. É, pareceu Strand de novo, né? Pegando outro aí. É, não foi dessa vez. Fechamos aí com 93 fragmentos do nosso amigo. Se tivesse algum evento aqui pra dar fragmento pra ele também, seria show, mas não vai ser dessa vez. Vamos ver o total de tiro que a gente vai conseguir aqui nele. Isso aí, 93 fragmentos. Próximo a 500 gemas. Não vai rolar de forma alguma. Nem consigo esse tanto de gemas aí em quatro dias, que é a duração do banner. Mas é isso, cavaleiros do Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. No caso aí, comenta aí qual que é o hype para o Obafka. E desejo vocês todos um ótimo 2022. Que seja melhor do que o 2021. Que não deve ser uma coisa muito difícil pra maioria de vocês. Ou todos de vocês. Mas é isso. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Ou na próxima live. Valeu e fui. A gente se vê no próximo vídeo. 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 Obrigado.